Pelo segundo mês consecutivo, este prémio vem para Braga, desta vez para Moça Oroço, cedendo o Lima na distinção do melhor do mês para o sindicato e repetindo a atitude do avançado ao repartir o mérito pelo grupo. É um reconhecimento do trabalho, não só meu, mas também de toda a equipa. Quero agradecer também aos meus companheiros, todos que participaram dessa identidade que é o Braga, essa identidade que é o Braga, acho que é um prêmio importante, é um prêmio que valoriza, é um prêmio que me dá cada vez mais motivação para que a gente possa estar em grande, fazendo boas atuações e que os resultados possam vir em cada jogo. O prêmio é mais uma prova? Eu acredito que sim, é um momento muito feliz. É verdade, só eu como o Lima já venceu, como o Hugo esteve perto e esse mês conseguimos colocar os três no pódio. A gente espera cada vez mais estar em forma, cada vez mais estar bem e isso reflete dentro de campo, reflete nas vitórias e reflete no momento que a gente está atravessando. Então acho que isso é fruto do trabalho, como eu falei antes, não só meu, mas também toda a equipa e agradeço mais uma vez aos meus companheiros. Lima foi eleito o melhor do mês para a Liga de Clubes. Márcio Mossoró, o melhor para os jogadores profissionais. Márcio Mossoró, o melhor para os jogadores profissionais.